Aí, estou gravando, só pra... E vamos fazer a missãozinha secundária, não. É primária, aqui. Ei, por acaso você tá vendo aquela casa? Mano, eu vi essa porra 40 vezes, já. Você é papai, o filho é teu. Não, não, pelo amor de Deus. Não. Ah, tá, eu tenho que falar com ele aqui. Ah, pra lá, é. Mano, eu tô sentindo que esse... Eu tô sentindo... Ai. Tô sentindo que esse negócio aqui não vai dar certo, véi. Eu tenho que falar muito alto. Como você tá, Koala? Tudo bem? É, provavelmente não que você tá grávido, né? A Jade me chamou. Ela tá levando os explosivos pro Said. Ela também pediu que eu falasse com Rahim a respeito da colônia de Voláteis. Ela quer ter certeza que ele ficará bem longe daquilo. Beleza. Eu tô com um cabo sem pegar no fogo, sem você. Eu tô bem, mano, tô bem. Mano, eu acordei e vi direto fazer live, véi. Eu juro pra você. Olha como eu sou. E aí, mana? Eu já acordei num sábado. E aí, eu tava acordando. Poxa. E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Kane. Eu esqueci água. É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi? O que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um. Eu acho que ele fez a mesma coisa. Hum, acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa. Bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental, bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Hum, hum. Calma aí que tem esses negocinho aqui. Missão, né? Eu vi algumas pessoas dentro da escola. Imagino o que elas estão fazendo lá. Que escola bosta. Cadê o outro, 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 outro? Parece que tem alguns sobreviventes no bazar e a bruxa está entre eles. Se tem alguém capaz de garantir o caminho para a própria segurança, com certeza é a Dahlia, né? Você diz que ela é uma bruxa? Ela diz que é uma bruxa. Ela afirma que os infectados não a tocarão por causa do seu abracadabra voodoo. Dizem que ela caminhou intocada através da cidade toda e de noite. Talvez ela saiba algo que nós não. É, talvez. Ou talvez ela seja só uma bruxa capenga. Você é hilário. Fala que nem sobre os fugitivos. Ah, os fugitivos. Pode crer. Ziri pediu para trazer uma amostra do infectado corredor que eu vi na frente da escola. Eu não sei como vou capturar uma daquelas criaturas. Ziri me disse que elas geralmente aparecem em certas áreas da cidade, então devo manter meu foco por lá. Ele também me disse para não perder tempo, porque tenho que levar a amostra ainda fresca. Pode crer, pode crer. Eu precisava de munição. A munição não posso ter. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. Ah, tá. Tá, eu vou pegar esse aqui. E aí, maluco? O Dr. Ziri disse que você sabe onde encontrar esses fugitivos, infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, para mim, se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. É, sabe as palavras. Obrigado. Você não tem porra nenhuma, sou pobre. Caça um fugitivo durante a noite. Eu podia. Eu queria munição. Da puta. Vou lá fazer um quiche médico? Vai se foder. Eu sou pobre também. Tá, você. Oi, Mimi. Eu queria é ela. Que isso? Mano, o Cola tá muito sentimental. Nem avisa. Eu nem sabia. Eu nem sabia que eu ia abrir live hoje também, Mimi. Eu só acordei e falei. Nossa, preciso fazer live. Faz tempo. Aí, tô aqui hoje. Que susto, meu Deus. Oi, Mimi. Oi. Oito meses. Nossa, velho. Que bagulho louco. Ah, velho. Meu Deus do céu. Eu preciso comprar uma coisa. Obrigado, Mimi. Pelos oito meses, Mimi. Sério. Eu te amo. Mano, eu não lembro como pega mais... Já é a idade do nosso filho, né, Jojo? Ai, meu Deus. Ô, Mara. O Cola tá grávido de mim, mano. O que que eu faço? O que que eu faço agora, velho? Ah. Nossa, eu fiz isso no vídeo passado e nem... Cola, você sabia que eu tô postando um vídeo todo dia lá no canal youtube.com.br As pessoas estão perguntando com você pra ajudar. Por favor, não fique parado. Ah, peguei esse aqui também. Se eu fizer uma missão secundária, hein? Ai, Mimi. O que que é isso? O que baixaria? Pagar... Pagar a pensão, que tal? Tem nem dinheiro pra... Mano, não tenho nem dinheiro... Tem nem dinheiro pra pagar meu dente. Tenho nem dinheiro pra pagar meu dente. Imagina eu pagar criança, velho. Porra! Ah, não. Eu vou fazer esse negocinho ali, ó. Aquelas casinhas ali. Que isso? O Steve é um tipo de infectado que pode ser útil pra pesquisa de Ziri. Eles aparecem apenas de noite e podem se encontrar em... E os seus locais de alimentação que estão marcados no mapa. Se você pretende caçá-los, tome o dobro de cuidado, pois eles se assustam fácil e correm muito rápido. É. Mano, como é que eu consigo munição? Fala aí, brother. Só pra você saber, se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borba com o barco. O que? O Borba? Ele vai me escofar. Mano... É, ali em cima. Mano... Mano... Puta que pariu, caralho! Mano, o YouTube é o mesmo nome da Kira Twitch, né? É. Pera aqui, porra. Sai. Pois a Mara negra a vida dos outros e se faz de Alzheimer. Toma cuidado com ela. Pois é, Mara. Mano... Como é que sabe? Bate direito! Mano, tem vezes que ele bate assim, ó. Assim que é bom. E não de ladinho. Cadê ele? Ele tá lá embaixo? Tem mais? Vamos andar. Cadê você, bosta? Ai, caralho. Ai... Acho engraçado que a Joy vai abrir live logo no dia que eu não posso ver. De ladinho é bom também. Oxi. Agora abaixei tudo, Joseleta. Mano, de quem que eu pego... Quem? Quem que eu pego munição? Ai, meu Deus. Ah, foda-se, velho. Eu vou fazer essa missão do caralho aí. Esperar a noite e seca. E vamos ver o que que vai dar. Mano, preciso fazer as missões primárias logo, pelo amor de Deus. Fica assim fugitivo. Faz tempo. Ah, vamos caçar esse cara, então, né? Será que aparece no mapa já? Ali, ó. Você vai tomar no peste teu cu longe pra caralho, hein? Pô, missão à noite é foda, hein, velho. Nossa, eu odeio missão à noite. Aí. Ai, ai. Eu não sou santa. Beleza, mano. Olha o que você fala. Você fala que é santa e depois tá na ilagininha. Olha. Mano, na moral, esse crêne deve ter uns 78 anos, né? Porque Jesus Cristo... Ah, mano. Tem bicho lá. Ah. Tá, calma. Eu acho que ele é... Ele me viu. Ele me viu. Vai, crêne do caralho. Foi? Mano, ele só tomou um tapinha. Cadê? Cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui. Beleza, doutor. Aqui tá seu pedaço de tripas de zumbi. É que pariu. Pariu. Caralho, nossa senhora, velho. Eu vou morrer. Zew, isso é o filho da puta. Nossa senhora, mano, eu odeio... Eu odeio isso a noite. Tem anjos. É. O que você falou pra mim se eu sou... Você quer namorar comigo? Vick, tu! Como você tá, velho? Você tá devagar mesmo, vai rápido, porra. O frasco reserva de antesina. Nossa. Esse tecido está dando positivo para o vírus recombinado. Camden, sabe o que isso significa? O experimento funcionou. Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas, teve um efeito. Isso pode explicar as diferentes mutações. Mas não posso. Camden poderia. Ele tem um equipamento. Mas não temos como levar a pesquisa até ele. Você pode falar com ele no rádio. Por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Rainer. Levaria anos. Nós dois estaremos mortos até lá. Água, água por todo lado. Sem nada que beber. E se eu entregar isso em suas mãos, Dr. Camden? Tanto os dados quanto as amostras de tecido. Rainer, chegar até aqui seria incrivelmente perigoso. Mas pode significar uma cura, não é? Você não faz ideia do valor disso, rapaz. Pra mim, pra todos nós. Vou entrar em contato quando estiver tudo pronto. Você tem de ir. Temos muito trabalho. Muito trabalho. Caralho! Ei, Crane, você tá aí? Eu e o Omar fomos explodir o ninho. Você o quê? Puta merda, Raheem! Esse era meu trabalho! Ah, claro. Porque você é melhor com explosivos do que eu. Sim. Você é só um turista maldito. Mas escuta... Deu merda. É, obviamente, né, pô? O que aconteceu? Onde você tá? No viaduto. E tá tudo indo pra merda. Escuta, vai pro pátio de trem. Se esconde, eu tô a caminho. O Omar atrás de você. Oi, rei! Raheem! Raheem! Merda! Bracky! Bracky, tá ouvindo? Sim, né? Escuta, o que foi? Tô indo pegar o Raheem. Raheem? Ele tá aqui na torre. Não, não tá. Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? Merda! Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu... Eu roubei do Raheem. Ai, meu Deus do céu! Eu tô perto. Eu vou cuidar dele, Bracky. É bom você ir lá salvar ele, tá ouvindo? Salva ele pra eu poder acabar com ele depois. A Jade sabe disso. Nossa. Não. Então, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela vai sair procurando por ele e eu não preciso dela se matando também. Que porra! Tá. Calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. Que que é isso? Aprenda com o seu escudo e a usá-lo em combate. Ah, tá. Criar qualquer tipo de granada caseira. Vai ser melhor com o negócio. Pô, não tem nada pra mim... Pra minha estamina? Só tem merda? Vai, Raheem do caralho. Nossa senhora, esse moleque tinha que ser criança, né, mano? Ele nem é criança. Raheem! Como eu vou subir aqui agora, caralho? Quem tá machucando? Quem é? Qual tá funk, velho? Como eu tava machucando? Eu repito. Você deve vir imediatamente. Só isso. Desquique o rádio. Ok. Arrumbado. Mata de dia já, caralho. É, porra. Nossa. Não, eu nem mudei. Obrigado, rei. Ah, mano, então eu mostro pra quê. Isso não é nada bom. Depois falam, ah, eu não trabalho, não sei o quê. Por isso que temos que cuidar do nosso filho, né? Mano. Você, você, não cuida nem do meu chat. Imagina cuidar de um filho, Koala. Um ser humano. Cadê o outro? Isso, Raheem, do caralho. Que susto, caralho. Que susto, caralho. Que susto, caralho. Diz pra ele se esconder no pátio de trens. Encontre ele. Escutou? É bom aquele desgraçado estar vivo. Coisa do chat sim, Oxi. É, dá pra ver. Nem mudou o título, não. O game aí. Não vem com teus papinhos pra mim, não, irmão. Não vem, não. Onde é que é o entro, bosta? Vamos entrar aqui, irmão. Ah tá Eu cuido do chat, não dá live Mas o chat é a live Eu dou pra ser um bom pai Você dá pra mim? Você dá live Que pariu, velho Deixa ele cansar Nossa senhora Toma, é que sui Ai mano, esse martelo é tão bom, eu tenho que achar mais dele Não sei onde, mas eu tenho Não sei onde, mas eu tenho Beleza, chegou um resistente já Mano Mano, que buceta, velho Eu peguei um APR, que dá pra sair rápido desse negócio aqui Cadê? Calma aí Calma aí, eu já falo com você aí Se eu... você tudo Caralho Caralho Ela faz merda, viu? Nossa, eu tô sem vida, mano Vai sem kit, caralho Caralho Você fode, hein? Nem fudendo Hummm Vai ser um forte efeito tóxico Hummm Ah tá, o seu escudo Quer dizer, não Arma as bases, arma copa a copa Eu vou fazer isso, foda-se, velho Nossa, eu vou fazer muito Muitíssimo, juro pra vocês Vai lá, vai lá, vai lá Que porra é essa? Ai, que nojo Toma aí, otário, hein Que raiva Ai, que raiva Vai lá, coalo Vai lá Vai lá Não achei que você chegaria Então armei as bombas Elas vão detonar em menos de 5 minutos Merda, você tá sangrando Eu me cortei Não é nada, cara Vai colocar as bombas Olha, não se mexe, tá? Eu volto logo Já é Aumentada os esgotos no terminal Perto da parede oeste Use o túnel Vai te levar direto ao ninho Ai Nossa Eu odeio isso, mano Não me bote sob pressão Não me bote sob pressão, caralho Eu voltei pra superfície Tá vendo aquela galeria de escoamento? Lá pra lá Puta que pariu Assim que você entrar no prédio Suba a rampa e vá pro andar de cima Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte Sai Ah, tá Ah, é rápido até Beleza Quer dizer, ou não, né? Certo, presta atenção Encontre as escadas e suba mais um andar Você tem que achar outra coluna Encontre E se eu não encontro nessa porra Sai, caralho Toma shurikenzada aí, otário Vai, vai, vai Vai, vai Pronto Tá, e agora? Pronto Ótimo Agora venha logo pra cá Corre, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Pô, devia ser a estâmina infinita aqui, né? Pronto, eu arrumo, caralho Nossa Ai, meu Deus É, já era, irmão Corte o caralho Aquele bagulho Aquele bagulho não era corte nem porra nenhuma Virou zumbi Não era corte não, viu? Não era Não era Raii Sou eu, garoto Eu consegui Ah, Raii Você devia ter visto Caramba O maldito prédio veio abaixo Não, não, não Não, não Raii Fala Raii Sou eu Sou eu, amigo Crane Meu Deus Raii, para A escola Pessoal Putz É o ferimento de mordida Que merda Seu garoto estúpido Ah, Deus Jade Kray, na escuta. O que tá acontecendo? Bracky. O Rahim. O Rahim morreu. Merda. Volta logo pra cá. E não diga nada a Jade. Ainda não.